E decidiram pegar um pipoca pra Cristo, os camarotes fizeram uma reunião com o Davi e gente, tudo isso pra falar sobre uma mentira. Pessoal, como vocês viram ontem, a Yasmin Brunet basicamente disse que votaria no MC Bean porque queria votar ou no Davi ou no MC Bean. Tinha que escolher um dos lados pra ver quem estava mentindo e ela considerou em primeiro momento que o MC Bean poderia estar mentindo. A Vanessa Camargo também tá envolvida nessa história, decidiu não votar em nenhum dos dois, por mais que quisesse votar em um dos dois. Então o que que tá acontecendo, pessoal? Conforme vocês já viram, eu já mostrei aqui, o MC Bean chegou na Vanessa Camargo e na Yasmin Brunet e contou que o Davi teria falado que os camarotes não mereciam ganhar o prêmio porque eles não precisam, quem merecia ganhar era um pipoca. Mas e aí, o Davi disse isso ou não? E isso tá virando um alvo de discussão, porque Yasmin Brunet e Vanessa Camargo não gostaram dessa suposta fala e elas querem saber se o Davi disse isso ou não. E se o Davi não disse, é porque o MC Bean tá mentindo. E se o MC Bean tá mentindo, o MC Bean tem que pagar pelo que fez. Se o Davi falou, ele teria que pagar. Enfim, gente, aí fizeram uma reunião. Aí Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo colocaram o MC Bean em frente ao Davi para que o MC Bean questionasse o Davi. Olha, você falou isso ou não? Ainda mais, o MC Bean colocou ali na conversa o Lucas Henrique, que também estava no momento em que supostamente o Davi fala isso. Vocês vão ver nessa conversa que o MC Bean é extremamente agressivo e ele é muito convicto do que ele fala. Ele tem certeza que o Davi disse que os camarotes não mereciam o prêmio, valendo frisar que a frase aconteceu durante uma festa. E mais, o MC Bean pode ter bebido alguma coisa. Como que ele afirma com tanta certeza algo que ele ouviu já faz tempo? E eu vou revelar aqui pra vocês o que o Davi disse exatamente e vocês vão ver que não é nada disso. Gente, o Davi falou exatamente o seguinte. Se eu estivesse lá fora, eu torceria pra uma pessoa que precisa. Eu preferia que ganhasse uma pessoa que precisa. E neste momento o MC Bean se ofende. Então você vai estar contra mim. Você está dizendo que eu não preciso? E o Davi responde. Não, eu estou dizendo que eu quero que a galera que precise ganhe. Se você precisa, você está nessa galera. Então o Davi em nenhum momento disse. Os camarotes não merecem ganhar. Ele basicamente afirma que se ele estivesse fora da casa, ele optaria por ganhar uma pessoa que precisasse do prêmio. E ainda o Bean tenta se fazer de coitado na conversa. Meio que respondendo. Ah, então você está dizendo que eu não mereço ganhar. E o Davi diz. Olha, se você também precisa, você está nessa galera que eu acho que merecia ganhar. Aí que está o ponto que eu já comentei com vocês na live de ontem. Eu concordo com o Davi? Não concordo. Eu acho que quem tem que ganhar é quem joga melhor. Mas é uma opinião dele. Ele tem o direito de ter essa opinião. E infelizmente eu não consigo mostrar essa cena aqui para vocês. Mas se vocês quiserem ver o VAR deste momento, eu vou estar fazendo um vídeo exatamente com o VAR lá no meu Instagram. Arroba a Marqueira Oficial. Então vão lá que eu vou publicar. Já aproveitem e me acompanhem por lá porque lá tem diversos conteúdos interessantes, diferentes. Lá eu faço um tipo de vídeo diferente, opinando também. Mas é um vídeo que eu mostro muitas vezes a cena. Então me acompanhem por aqui porque aqui é um estilo de vídeo e lá é outro. Então me acompanhem por lá também, tá bom pessoal? Dito isso, o que foi falado pelo Davi, vamos ver o que foi falado nessa conversa entre eles. Essa cena da reunião aí, pra mim tá lembrando muito aquela reunião que aconteceu com a Juliette no BBB21. Porque vocês viram que a Juliette, né? Ela ficou ali a par de todo mundo na casa. E basicamente o Davi também tá aí. Ele é o excluído da casa. O pessoal parece que nunca assistiu o BBB, né? E aí o Davi, ele votou no MC Bean mais cedo, exatamente porque ele disse que o Bean tá fazendo fofoca com o nome dele. E aí o Davi inicia essa conversa dizendo... Essa conversa surgiu. Eu não me recordo, Bila, de ter conversado isso com você. Aí o Bila, eu me recordo. E o Davi, eu peço que você fique calmo. Aí o Bila, só que você também não pode me colocar como mentiroso. Porque eu me recordo. É por isso que ele tá aqui. E ele diz, ele tá aqui, no caso, o Lucas Henrique. Porque o Lucas Henrique, ele tá confirmando tudo isso. Mesmo ele tendo escutado que o Davi não falou. Eu não sei se ele tá querendo puxar sardinha pro MC Bila ou se ele realmente tá se fazendo de sons. O Davi insiste que não falou nada sobre os camarotes não merecessem ganhar o prêmio. Aí o MC Bila disse que o Davi está sendo falso. E o Rodriguinho disse que se o Davi estiver mentindo, tem câmeras ali e ele estaria dando um tiro no pé. O Davi insiste que não falou. E o Bean diz... Eu afirmo que você falou. E o Davi diz... Vou dar um conselho pra sua vida. Quando você tiver informação de alguém, não fale com outras pessoas. Claro, vocês são camarotes. Mas fala com a pessoa. Aqui o Davi foi muito específico, gente. E ele foi genial aqui. Porque ele diz o seguinte pro MC Bila. Olha, se você tem algum problema comigo, fale comigo. Não sai fazendo fofoca. E isso daqui foi maravilhoso. O Davi lacrou o Bean nessa história. Só que o Bean disse que não tinha o que falar com o Davi porque a informação veio dele. Mas as informações vieram direto de você. É diferente. Primeiro que eu não tenho que resolver a sua opinião. Ela é sua. E eu tenho que respeitar. Então o MC Bila diz que é uma questão de opinião e que ele tem que respeitar. No entanto, pessoal. Acontece que o MC Bila em nenhum momento ele considera a possibilidade de ter escutado errado. De ter entendido errado. Ou de simplesmente estar mentindo, né? Porque não é possível que ele está sendo tão cínico, pessoal. Ele está com memória fraca mesmo. Ah, Mark. Mas pode ser que o Bila esqueceu. Ele não está agindo de má fé. Claro que ele está agindo de má fé, gente. Porque se ele esqueceu e ele está criando outra história na cabeça dele, ele não tem 100% de certeza do que aconteceu. Só que ele está dizendo que tem 100%. O que acontece é que ele ficou com tanta sede de acabar com o Davi que ele acabou inventando uma história na cabeça dele para acabar com o Davi. E isso é malcaratismo de primeira, pessoal. Aí, em certo momento, a conversa vira. Sai desse assunto, dessa mentira criada pelo MC Bila e vai para outros. E o Bila começa a massacrar o Davi. Ele começa a falar sobre todos os supostos defeitos do Davi. Por exemplo, ele diz que o Davi só se aproxima dos outros quando lhe convém. Quando, na verdade, ele está no paredão e precisa de votos. Enfim, é o que você fez, irmão. Tu apareceu pintado de bigode aqui brincando com todo mundo. Aí, no outro dia, apareceu normal. Aí o Davi, eu estou brincando. Eu sou assim. Entenda. Eu sou um ser humano. Vai ter dia que eu vou amanhecer triste. Vai ter dia que eu vou amanhecer alegre. E o Bila, você só fala com todo mundo quando está no paredão. O MC Binho, neste momento, na minha opinião, está humilhando o Davi. Ele está tentando pegar todos os defeitos que ele acha que existem sobre o Davi. E está colocando ali na mesa, na frente de todo mundo. Em quem vocês acham que os camarotes ali vão acreditar? O Rodriguinho já deu a entender que estaria acreditando no Binho. Parecia um tribunal de julgamento ali. Todo mundo contra o Davi. Aí o Binho diz. Tu só fala com quem te convém. Eu estou vendo que você, muitas vezes, se aproxima até das minas. Porque as minas têm uma sensibilidade para entender o que acontecer. E você está se camuflando nisso. Aí o Davi. Isso é uma conclusão sua. Então, pessoal. O Binho, ele justifica que o Davi vai ali na Yasmin Brunei e na Vanessa Camargo. Para falar sobre o assunto dessa mentira do Bila aí. E ele tenta convencer as meninas. Porque as meninas têm mais sensibilidade. E elas tendem a acreditar nele. Então, olha só como o Bila. Ele está se garantindo nessa mentira que ele está contando. Está muito feio isso. Ele até então estava sendo uma das pessoas mais queridas do BBB. Mas ele ficar insistindo nesse assunto. Está feio demais. E aí volta o assunto da fala. O Davi diz. Essa fala de que Camarote não merece o prêmio. Eu não falei. E o Binho. Você falou. Então, em diversos momentos. O Binho insiste que o Davi falou. E o Davi disse que não falou. Aí o Bila começa a tocar naquele ponto, pessoal. De que o Davi fez banquetes na Xepa. Para gastar comida da galera. E, inclusive, o Bila acha que o Davi fez os banquetes ali. Por conta dele ter brigado com o Nizam. E seria uma vingança. O Davi, ele justifica que na Xepa não tem nada. Não tinha nem como ele fazer banquete. Ele só fez uma comida legal ali. Bonita para o pessoal. Para o pessoal estar... Ele até utiliza o termo. Estar na merda feliz, né? Porque na Xepa não tem nada, gente. Não tem muita comida. E o Binho justifica. Cara, um dia antes do paredão. Eu achei legal tu fazer o banquete da Xepa. Só que depois o povo ficou com fome. E o Davi. Com fome, não. Aí o Binho. Eu vi muita gente reclamar. Eu não estava lá. Mas eu vi muita gente reclamando. Não sei se você fez por amor. Ou pelo lance do Nizam. Ou um ato provocativo. Então aqui, o Binho, ele foi completamente ridículo nessa conversa. A conversa se encerra. E mesmo tendo sido ali rechaçado, humilhado na frente de todos. O Davi ainda aceita dar um abraço no Binho. E o Binho, com toda falsidade, pede para o Davi cortar o seu cabelo. O Davi é muito gente boa. Ele não leva ressentimento para casa. Mesmo sendo acusado de algo que ele não fez. Valendo frisar, gente. Que no meio dessa conversa. A Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo. Que foram quem convocou essa conversa. As duas convocaram essa conversa. Elas saíram. Elas saíram no meio do nada. Então elas nem deram tanto espaço para o Davi falar o que ele tinha que falar. E ali, elas foram conversar em certo momento com o Lucas. Que supostamente estava na conversa. E o Lucas vai lá e afirma diretamente para elas. Que sim, o Davi falou aquilo. E que se passar o VAR na TV. Vai ficar feio para o Davi. O Lucas ainda utiliza como exemplo que o Davi já teria mentido outra vez. Quando ele tentou reunir o puxadinho. Quando estava ali sendo votado. A Vanessa Camargo então faz uma análise. Se ele for para o paredão. O ideal é ir alguém que também está no embate com ele. Tipo você ou o Bim, por exemplo. E se ele voltar, será uma prova. Então a Vanessa Camargo quer uma resposta do público. Para ver se o Davi está certo ou não. Ela quer que o Davi vá para o paredão. Ou com o Lucas ou com o Bim. Que estão no embate com ele. O que eu acho, pessoal. Ficar nessa de esperando respostas do público. Ah, vamos esperar ver se o Davi vai voltar do paredão. Aí depois o Davi volta. Ah, na verdade. Pô, então acho que o Davi. Acho que ele voltou por causa disso. Acho que não foi por conta do embate. Foi por outra coisa. Vocês se lembram muito bem do Cesar Black. Que ficou esperando respostas do público o programa inteiro. E foi cancelado do jeito que foi. Eu acho que quem for assumir uma posição. Tem que assumir agora. E não ficar esperando uma resposta do público. Porque está ficando feio. Esse linchamento contra o Davi. Bom, pessoal. Por enquanto é só. Eu voltarei aqui com mais informações. Até uma próxima, meus amigos. E tchau.